Salve rapazes, salve! Aqui é o Matheus, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje trouxe um convidado diretamente de São Paulo, Caio Vieira, que tava sumido. Pelo amor de Deus, que houve com você. Ah, não aconteceu nada. Só sumi, né? Sou de São Paulo, tô longe daqui. Só um rolê e festa de eletrônica, que ele gosta pra caramba. E mulher de um lado e mulher do outro, e rolê pra lá e rolê pra cá. Eu entendo. Quem vê pensa, né? Eu fico o dia todo, a noite inteira na gandaia, né? Enfim, não vamos entrar nesse assunto, não. Deixa eu falar uma coisa. Vou perguntar pra você. Você curte comer doce? Curto pra caramba, por isso que eu tô... Olha o tamanho dessa pança aqui, moleque. Chiclete. Gosto, gosto, gosto. Toda hora eu tomasse aquela chiclete ou house? Pode perceber isso. Não, sim, sim, eu já notei. Toda hora o Matheus chega pra mim e fala assim, Quer um chicletinho? Na verdade, não fala nada. Eu sobro aqui assim, ó, mais delicada possível pra fazer barulho. Aí eles aparecem, o louco, chiclete? Não, não, não. Você diz chiclete? Não, ele anda com um estoque de chiclete na mala. Tem que andar, né, pô? Você não sabe quando você vai tomar uma olhinha pra dar uma... Você sabe, né? Aí o bagulho é diferente. Mas enfim, como vocês viram no título, eu gravei um tempo atrás, mano, um chiclete gigante. Acho que na minha opinião foi o maior chiclete da minha vida que eu comi. Mano, sério, é imenso, né? Eu nunca vi um chiclete gigante, mano. Você vai ver esse negócio. Ô produção, manda um chicletinho pra mim. Eita prela, moleque. Olha o tamanzinho. Olha o tamanzinho. É sério, desse tamanho mesmo. Desse tamanho, de melancia, eu gosto. É muito bom. Mas enfim, nesse vídeo do chiclete, foi somente eu. Eu resolvi trazer, sabe o quê? Uma disputa entre nós. Como assim uma disputa? Uma disputa. Simplesmente pra acontecer o quê? Quem comer mais rápido o chiclete ganha. Fácil. Beleza, desse tamanho. Isso aqui não cabe na boca, Matosso? Não tem pra fazer caber. E é o seguinte. Eu quero um pedaço. Tá bom. A produção quer um pedaço. Quem perder, você tá achando que tá livre. Ah, beleza. Não, não, Matosso. Não vem com esse desafio, mano. Não vai ser o que vai decidir. Não vai não ser ele. Eles vão decidir. Eles? Eles vão decidir. Então, antes de tudo, já vai deixando seu like aqui, mano. Deixa seu comentário. Já deixa o desafio pro perdedor. Antes de você saber quem vai ser o perdedor. Demorou? Porque senão você no final esquece e tudo mais. Então já comenta aqui e deixa seu like. Bora pro desafio sem enrolação. Bora, moleque. Você já tá abrindo, hein? Já tô abrindo. Eu tô na ansiedade querendo saber o tamanho desse negócio aqui, velho. É até esse tamanho. Você vai... Olha o grosso do negócio, tio. Matou, não vai dar, mano. Eu acho que dá. Isso aqui não cabe na boca, velho. Não cabe. Não, mas você vai ter que comer de pedaço em pedaço. Senão não tem como você comer. Tá. Isso aí é fato. Olha, mano. Olha, mano. Eu acho que eu vou babar demais isso aqui, hein, velho. Mas é fácil também. Moleque do sócio, o cheiro é mal bom, mano. Não, o chiclete é bom em si. Só que, velho, é bom pra você, tipo, comer uma vez no dia, assim. Tá ótimo já. Não precisa comer tudo. Sério? Isso aqui dá pra um mês, parceria. Dá um mês. Um mês. Você vai pro rolete, tá ligado? Aí você leva no blusão, assim, ó. Durante um mês, mano. A mina chega aí, tem o chiclete, pá. Olha o outro. Tem, mano? Fala aí. Fala aí que eu vou te dar o chiclete aqui. Eu até assusto, tá ligado? Aqui, ó. Pedacinho da produção. Aqui, ó. Pedacinho da produção. Beleza. Fica feliz. Vamos lá. Eu acho que eu vou ganhar, hein. Vamos fazer aquelas brincadeiras de criança? Hã. Um, dois, três e... Jacaré! Oi, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. Sério, agora. Valeu essa bosta. Vai logo, velho. Tá duro, velho. Matheus, sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que a gente vai babar tudo, velho. Não vai caber. Não vai caber, velho. Tá vendo já, ó. É muito chiclete. É muito chiclete. É muito chiclete. É muito chiclete. Tá vendo na boca já, velho? Hum. Tá foda. Uhum. Nossa, a mandíbula aqui vai doer tudo depois. Nossa, tá adiantado já. Não vai, mano. Tu vai babando já. Não vai, mano. Não vai, mano. Não vai, mano. Nossa, isso aqui pode ser. Não dá, Matheus. Isso aqui não vai caber, velho. Eu já vou te dar, mas eu vou fazer outra aqui. Vou ganhar esse negócio aqui, ó. Vou copar. Calma aí. Foda aqui. Tá foda. Hum. Você sabe que não foi nem metade, né? Tá dando a mandíbula. Dói é que não foi nem com o que corre. Tá dando muito, você sabe? Eu vou copar muito, velho. Fazer esse negócio de boa? Mas, tá dando vontade pra baixo. Esse é muito bom, pô. Não, não. Ué? Não pode! Não pode dar a outra! Nossa, travando! Moleque, não vai caber, velho! Fazeu! Vai ter muito mesmo indígena, assim! Aqui, ó! Mano, eu tô babando muito, velho! Que nível no canal chegou! No canal de cachaça! Ou não isso! O chiclete de cachaça! Tá bom! Não vou babando o chiclete de cachaça! Ah! Caluelo! Tchau! 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 O que o Matheus vai ganhar? Ele tem que mastigar tudo, tem que ficar tudo mole. Tomar no rabo. Gostei. Vou lá pegar o meu que eu taquei fora, calma. Gostei, eu gostei. Você não pegou, cara. O Tusk cagou na grama, Bu. Você ta coberto com grama? Tá nojento isso aqui. Deu indo fora. Ta com grama ai. Aqui, desperdício não. Yeah. Vai tomar com seus gulsos nojento do caralho. Não da rapaziada. Pelo amor deus, você ganhou. Pera ai. Nossa, ta estralando. Dá uma desmatada, velho. Ela largou o meu copacacete, meteu a cabeça nele e fez de chicletão. Nossa, velho. Não consigo nem falar, tá ligado? Rapaziada, é sério. Eu quero desejar parabéns pro Kaique. Mano, esse desafio foi difícil. Você desolou todos os seus inscritos. Seus inscritos estavam torcendo por você. Olha a mandíbula, velho. Não ta abrindo a boca. Mano, o pior de tudo. Vai estralando. Não, o pior de tudo. É que mano, você sente umas engasgadas. Porque começa a acumular muita baba na sua boca. E não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada. Você não consegue nem mastigar, mano. Juro. É sério, você que ta duvidando ai na sua casa. Pega um chiclete desse. Pega. Você acha e faz. Você vai ter a prova. Mano, é impossível. Mano, começa a doer a mandíbula. Minha mandíbula ta doendo tanto. Vocês não tem noção. Vocês não tem noção. Ta doendo mesmo. Ta doendo muito. Nossa. Doe mesmo. Mas enfim, parabéns pro Kaique. O vídeo vai ficando por aqui. Acabou o desafio. Vai ter. A galera vai comentar o desafio ai. O Matheus vai fazer, sei lá. Quando ele quiser mano. Quase bater 60 mil likes. 60 mil likes você vai trazer um desafio que a galera. Deixa eu escolher o comentário. Você escolhe. O desafio. Você escolhe. Demorou. Então é isso rapaziada. 60 mil likes aqui no vídeo. Comentário que tiver mais like aqui. Ou o comentário que o Kaique quiser. Ele vai escolher o pior desafio que ele vai achar. Vai falar pra mim. Matheus. Para cumprir seu trouxa. E eu vou pegar o pior. O pior que tiver eu vou pegar moleque. Meu Deus do céu. Então galera. Cabriche ai nos comentários. Que vocês querem ver o Matheusinho se ferrando aqui. Vamos ver então. Olha que cara. Tô brincando. Tô brincando. Só zoeira. Mas enfim. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou. Deixa seu likeão aqui. Se você for novo no canal. Se inscreve. Não esquece de se inscrever no canal do Kaique também. Lá mano. Tá aqui na descrição. Não esquece também de visitar nossas redes sociais lá mano. Meu Insta. Facebook. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Falou. É isso. Tchau.